Ok! Ei! Entra na minha casa como se não fosse nada! Ei! Esta é a minha casa! Boas, pessoal! Daqui! Falou-se, mora-se e sejam bem-vindos de volta a Hello Neighbor! Olá, vizinho! Agora que existe a novidade, pessoal, de um novo Hello Neighbor Multiplayer, mas acima de tudo um Hello Neighbor 2 que vai sair em breve e eu queria voltar ao jogo, pessoal, com uma nova casa, uma nova história, novas cutscenes, novas pessoas, inimigos, e vai ser interessante. Eu queria contar com o vosso apoio, no entanto, eu não sei se vai ser só um vídeo ou mais, mas só depende de vocês. Rebentem o que esteem! Olá, vizinho! Está tudo bem? Ele está a vir até mim. Ele vai apanhar? Ahhhh! Ok! Ei! Entra na minha casa como se não fosse nada! Ei! Esta é a minha casa! Ok! Vamos embora, pessoal! Vamos sair daqui rapidamente! De aproveitar que ele não está na casa dele para entrar na casa... Nós temos que entrar aqui! Deve ser é... Oh! Oh! Ele está a vir! Ele está a vir! Ele viu-me! Corre! Uh! Uh! Não, 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 não! Ok! Calma! Para onde é que nós vamos? Corre, Phantom! Cara, ela me viu aqui. Esta casa é bastante interessante, digamos assim. Uh! Temos aqui uma arma já! Isto é ótimo! Isto é ótimo! Temos aqui um telefone também! E mais importante que isto temos... Não temos aqui nada! Temos uma grada aqui! Onde é que isto vai... Vai levar? Ok! Nós precisamos de um martelo também! Se põe... Ou de uma enche... De uma encheada, pessoal! Não li! Um pé de cabra! Para tirar as placas de madeira! Hum... E depois logo vemos o que é que acontece! Ok! Larra aí! Ok! Não tem nada aqui! Talvez aqui! Nós precisamos de abrir aquela porta! É preciso um cartão! E é preciso... Acho eu só o pé de cabra! É as duas coisas que nós precisamos! E ele está a colocar câmeras, pessoal! Vocês viram as câmeras, certo? Isto... Se eu bem me recordo, isto era igual a... A casa... Da Alpha 2! Ou algo assim! Não! Não! Aquela casa que nunca foi implementada no jogo! Que foi um teste! Eu acho que foi um teste, na realidade! Portanto... Hum... Mas está completamente diferente! Parece uma nova casa! Já que tem todas estas... Decorações e tudo mais! Podemos ir para aqui? Sério que isto não funciona? Salta! Raio! A arma funciona! Ok! Nós podemos... Afugenta-lo se for necessário! E pessoal! Portanto... Não precisamos ter medo! Isto está fechado! Ah! Ok! Vamos ir para aqui! Ah! Não! 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 Ok! Vamos ligar aqui o sol! Isto pode ser importante! Uh! Estão-nos a espiar uns aos outros! Ou seja! A história é a pessoa... Ah! Ele está aqui perto! A história é que toda a gente aqui é um... É uma pessoa psicopata! Ele está aqui... Ele veio ter comigo? Espera! Isto está fechado? Raios! Uh! Corre! 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 Ok! Ele ainda está a ser atrito por mim! Portanto... Tem uma chave vermelha ali! Eu juro que nós vamos ter que abrir imensa coisa pessoal! E... Isto vai ser complicado para caramba! Mas... Ok! Ele está aqui perto! Outra vez! Larga-me! Ok! Uh! Talvez ir para aqui! Ah! Isto é agrado! Talvez! Eu acho que abri agrado! Pessoal! Possivelmente abri uma parte importante da casa! Não! Tem que ir! Ele caiu na própria armadilha! Pessoal! Estava ali o baile de água! Que eu acho que ele deve ter deixado... Cair! Está fechado! Raios! Fiquei a pensar que isto ia abrir... Aquilo! Mas... Aparentemente não! Podemos ir por aqui no entanto agora! Ou... Já... Já estivemos aqui! O que é que é que ele abriu no entanto? Queremos ter que ir para aqui pessoal! Corre! Se ele... Ele não me viu! Ok! Ele viu-me! Uh! Temos aqui alguma coisa portanto... Isto não funciona! Porque eu queria um elevador! Uh! Corre! Ok! Para aqui! Eu não faço ideia se isto... Abriu! Talvez isto tenha aberto agora! Não! Ok! Ah! Pessoal! Mas abriu este elevador! E ele está louco da vida! Veja que está a passar! Se ele ver... Ele não me viu! Ele não me viu! Ele não me viu! Uh! Tem uma chave em cima! Como é que nós vamos pescá-la? Ok! Temos aqui alguma coisa dentro destas gavetas? Que me possam... Ajudar! Parece que não! Ah! Ah! Não! 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 Esconde! Espera! Não consigo esconder cá dentro! Acho que não! Pode ser que ele não consiga entrar pessoal! Eu não sei! Ok! Não! Não! Vamos falar sobre isto! Ok! Eu só queria uma... Eu só queria tipo uma... Abrir e ver o que é que está do outro lado! Tentar sair rapidamente daqui! O mais... Oh! Tem ali outra chave! O mais rapidamente possível seria ótimo! Eu suponho que não vai ser tão fácil como simplesmente clicar numa destas pinturas... Quadros... Ahá! Oh! Por favor! Deixa-me acertar-te! Será que eu consigo fazer isto? Toma! Oh! Eu! Oh! Conseguimos! Temos uma chave vermelha! Easy pessoal! Isto faz-me lembrar de tudo aqueles jogos... Brutais! Será que eu posso fazer o mesmo aqui simplesmente? Em vez de estar a ser idiota? Oh! Conseguimos! Nice! Ok! Como é que eu vou... Vou buscar aí... Ah! Ah! Ok! Ótimo! Temos agora... Muitas chaves pessoal! Duas chaves! Eu posso abrir as... Qualquer coisa lá em baixo? Tenho a certeza! Ok! Vamos... Vamos ir por aqui! Tem ali a casa de ti! Vocês lembram-se daquela casa pessoal? É a casa do jogo! Da parte final do jogo! Ahm... Alarmadilhou aquilo pessoal! Obviamente! Oh! Não! Ok! Vamos tentar abrir esta porta pessoal! A chave vermelha! Oh! O que é que tem aqui dentro? Oh! Não! Não! Não tem nada! É por isso a mim aquilo! Não tem absolutamente nada! Aquilo foi a desacrar com a minha cara! Perdeu o meu tempo! Ok! Vamos tentar desativar aquilo pessoal! Ok! Por favor! Deixa-me... Ok! A sério jogo! Não tem aqui nada! Eu só... Eu gostava de poder ver aquela... Aquele quarto sem... Ter um inimigo! Perto de mim ia sempre a chatear-me! Vamos tentar ligar isto! Pode ser que... Oh! Isto vai a... Isto abriu lá em cima eu acho! Aquela grado que estava fechada! Possivelmente! Ok! Agora talvez eu consiga... Ver o que é que está aqui dentro! Será que tem aqui alguma chave? Oh! Ok! Parece não! Ah! Tem aquela coisa! Mas isto é... É mesa normal! E não parece ter mais nada! Que estranho! Para que é que eles nos deram esta chave então? Temos outra chave azul! Que eu acho que é aquela porta ali! Eu tive... Já andei de correr tanto de um lado para o outro pessoal! Que eu acho que já sei onde está... As coisas! Ok! Ótimo! E aqui tem alguma coisa? Não me digam que não tem nada outra vez! Eu vou passar-me! Vou ficar triste simplesmente! Eu só precisava... Talvez de uma... De um pé de cabro ou algo assim! Ah! Pera! Oh! Calma! Calma que isto é um mistério aqui pessoal! Uh! Ok! Isto parece-me mais promissor! Oh! Está aqui o pé de cabra! Nice! Ok! Este... Já valeu bastante mais a pena pessoal! Eu diria! Mas tem umas grades ali fechadas! Ok! Antes de irmos abrir com o pé de cabra! Já que eu preciso de um cartão! Vamos só tentar ver! Se... Nós temos a... Ah! Deixa-me sair daqui! Se nós... Ah! Se aquilo abriu! Ah! Se aquela grade que nós tínhamos lá em cima! Se ficou aberta! Eu juro que aquilo parecia estar a... Não abriu! Pó! Ok! Hum! Não vamos ligar pessoal! Nós podemos no entanto já abrir com o pé de cabra a porta lá em baixo! Ou pelo menos... Parte dela! Ok! Só precisamos agora de uma... De um cartão! Hum! Oh! Tem qual... Oh! Tem qualquer coisa lá dentro pessoal! Aparentemente pessoal! Eu sou cego! Porque afinal de contas... Esta mesa tem realmente uma coisa! Tem um cartão! Eu não sei como é que... Ah! Eu peço desculpa! Se calhar muitos de vocês tinham visto provavelmente! Porque eu sou idiota! Ok! Eu morri! Isto voltou a colocar-se de novo! Portanto é só abrirmos! E agora provavelmente... Conseguimos abrir a porta! Oh! Oh! O que é que acontece? Oh! Meu Deus! Passámos a porta! Hum! Mas aquele... Bom! Foi! Se calhar foi de propósito! Porque lá está! Como tem aqueles remendos da mesa nem reparei no cartão! Eu pensava que fazia parte da mesa! Não sei! Eu acho que é tipo aquela ideia de que nós temos que... Hum! É! Quando está tudo aparentemente da mesma forma! Nada muda! Ou algo assim! Uuuuh! Ok pessoal! Eu vou terminar por aqui! Se quiserem ver a continuação final! Eu vou dizer no próximo episódio! Temos um final diferente aparentemente! Eu espero que vocês tenham gostado até agora! Se quiserem apoiar de repente! Eu gostei! Esta é a nova casa! De Hello Neighbor! Do vizinho! Eu conto do vosso apoio! É! Não se esqueçam de apoiar! De repente eu gostei! Para deixar um Phenom feliz! Um abraço! E até à próxima! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti